Olá, tudo bem? Hoje teremos a nossa quarta aula. Me chamo Guilherme e trabalharemos a disciplina introdução à web. Vamos começar falando dos meios de transmissão, conexão de computadores e os modelos OSI e TCP e IP. Quando você escreve um texto, grava uma música ou um vídeo, você produz informação. Então, vamos ver como enviar essa informação usando uma rede. O quadro mostra o que acontece com a informação, desde a origem até o destino final. Esse padrão ou modelo é válido para qualquer rede de computadores. Vamos percorrer esse caminho juntos. A informação, ao ser enviada, se transforma em mensagem. A mensagem é, então, armazenada no equipamento terminal de dados, o ECD, como um dado à representação binária da mensagem. Os dados, então, são enviados ao equipamento de comunicação de dados, o ECD, usando o ECD, usando interface de rede. Para vencer o meio de transmissão, que pode ser um cabo de cobre, o ECD, ele vai codificar os dados, transformando-os em sinais. Os sinais podem ser elétricos, percorrendo um cabo de cobre, luminosos ou por ondas de rádio. Após vencer o meio de transmissão, os sinais chegam ao equipamento de comunicação de dados de destino, que realiza o processo inverso. Transforma os sinais em dados e o envia ao equipamento terminal de dados de destino. Quando o destinatário abre a mensagem, ela se transforma novamente em informação. Você deve ter percebido que, para um dado seja transferido, é preciso vencer o meio de transmissão. Mas, o que vem a ser esse meio de transmissão? Bom, os meios de transmissão são materiais e meios físicos usados para transportar sinais gerados pelos equipamentos de comunicação de dados. Eles são para as redes de computadores, como as estradas são para as redes de transporte. Vamos conhecê-lo com mais detalhes, começando pelos meios guiados. Então, vamos lá. Existem diferentes tipos de cabos de transporte, sinais elétricos ou luminosos. Um deles é o cabo de par trançado. É um cabo com quatro pares de fios de cobre, trançados usando para a interligação de dispositivos em um raio de 100 metros. Os sinais elétricos são guiados através dos pares de cabos, que são trançados para proteção contra interferências. Os cabos de par trançado são os mais usados atualmente em instalações prediais, desde pequenos escritórios até grandes edificações. O motivo dessa popularidade é o baixo custo e a alta taxa de transferência de dados. Agora, vamos falar do cabo coaxial. É um cabo com um cabo de transmissão muito antigo. Foi usado pelas redes de telefonia e substituído pelos cabos de fibra ótica. Foi usado também nas primeiras redes de computadores e substituído posteriormente pelo cabo de par trançado. É um cabo com somente dois conectores de cobre separados por um isolador plástico. O condutor externo é uma malha que funciona como uma blindagem, protegendo contra ruídos e interferências eletromagnéticas. Essa característica garante uma excelente capacidade de transferência de dados em distâncias de até 500 metros. É usado por provedores de internet e de TV a cabo. E o cabo de fibra ótica? Bom, ele é um cabo confeccionado com fibra de vidro, com uma espessura menor que de um fio de cabelo. Os cabos de fibra ótica são usados como guia para sinais de luz. Podem alcançar distâncias de até 100 quilômetros com excelente transferência de dados. E são completamente imunes à interferência eletromagnética. São usados pelas operadoras de telecomunicação, principalmente em backbones regionais e continentais também, como os cabos oceânicos. Já conhecemos os meios de transmissão guiados. Agora vamos aprender sobre os meios de transmissão não guiados. Além dos cabos, os sinais podem ser transportados pelo ar, pela água e até pelo vácuo do espaço sideral. Os meios não guiados usam a propagação através do ar ou de ondas eletromagnéticas, nos quais a recepção e a transmissão são feitas através das antenas. Vamos detalhar a seguir os mais importantes. Ondas de rádio. Elas correspondem à faixa de frequência entre 1 MHz e 300 GHz do espectro eletromagnético. A faixa que nos interessa é a usada pelas redes Wi-Fi, sigla das redes sem fio, que transportam o padrão IEEE 802-11BG em 2.4 GHz. É o padrão IEEE 802-11BG em 5.8 GHz. Esses padrões são usados em redes residenciais corporativas para acesso público à internet. Outros padrões, como o IEEE 802-15BG, usam essas mesmas faixas para conexão de periféricos, como o teclado, mouse, câmera, entre outros, sem a necessidade de fios. Outro meio de transmissão não guiado é o micro-ondas. Usam as faixas de frequência para comunicação acima das ondas de rádio. Para que haja transmissão, as antenas devem ser montadas de um modo que não tenha nenhum obstáculo entre elas. As operadoras de telecomunicação usam antenas de micro-ondas instaladas em torres metálicas, que alcançam grandes distâncias. Devido à capacidade de elas transportarem grande volume de dados, os enlaces de micro-ondas são usados como backbones terrestres para a comunicação com satélites. Agora, você sabe que, em uma rede, os computadores e dispositivos de comunicação estão conectados através de um meio de transmissão. Pode ser um cabo de par trançado, um cabo de fibra ótica ou uma conexão Wi-Fi. Vamos ver como conectamos os computadores. Não é algo complicado. Vamos começar estudando as conexões físicas em uma rede de computadores. Falaremos do enlace físico. Uma rede é formada por dois ou mais computadores conectados através de enlaces usando diferentes meios de transmissão. Eles podem ser classificados quanto à forma de conexão. Vamos ter o enlace ponto a ponto. Os enlaces ponto a ponto são utilizados para a conexão direta de dois dispositivos de uma rede, como, por exemplo, dois computadores. A característica principal do enlace ponto a ponto é que os dispositivos conectados usam exclusivamente toda a capacidade do enlace. Se a taxa de transferência de dados por enlace for de 10 megabits por segundo, os dispositivos podem transferir dados entre si a essa taxa. Já nos enlaces multiponto, os dispositivos compartilham a mesma conexão, onde um computador pode estar conectado a várias impressoras, por exemplo. Um exemplo, temos um roteador Wi-Fi para conexão com a internet com vazão de 2 megabits por segundo. Você está conectado usando um notebook e o seu colega usando um computador desktop. Se os dois estiverem baixando o mesmo arquivo, qual vai ser a taxa de transferência aproximada de uma conexão? Isso mesmo, isso se refere ao enlace multiponto. Logo, a vazão entre o enlace será dividida entre os dois dispositivos conectados. Assim, se a vazão total é de 2 megabits por segundo, a vazão individual aproximada é de 1 megabits por segundo. Temos outra classificação dos enlaces físicos em relação ao sentido de fluxo de dados. Eles podem ser elace simplex, que nesse tipo de enlace ou fluxo de dados tem somente um canal em um único sentido. Já o elace half-duplex, as transmissões, nesse caso, são feitas em ambos os sentidos, porém não simultaneamente. E o enlace duplex, nesse sentido, nesse tipo de enlace, as transmissões são feitas em ambos os sentidos simultaneamente. Vamos falar agora das topologias de redes. O que vem a ser uma topologia física de uma rede de computadores? Bom, ela é a forma como os dispositivos são interligados. Vamos convencionar que a partir de agora, um nó em uma rede pode ser um computador. Por ser uma impressora ou um dispositivo de comunicação. Portanto, a topologia física é a maneira como os nós de uma rede estão conectados. A primeira que vamos citar é a topologia do tipo barramento. Nessa topologia, os nós compartilham um enlace multiponto half-duplex. Os nós são conectados através de um único cabo do tipo coaxial. E o sinal é distribuído com conectores do tipo T em cada nó. Nas extremidades, é necessário um conector especial denominado terminador, para evitar a reflexão dos sinais. A principal característica dessa topologia são o baixo custo por utilizar somente cabos conectores. O aumento do número de nós afeta o desempenho. O número de nós é limitados e baixa vazão. Manutenção problemática, se um nó é desconectado, a rede inteira para. Topologia estrela. É a topologia mais usada atualmente. Os nós são conectados através de um enlace ponta-a-ponto duplex. Há um equipamento central, que controla a comunicação entre eles. A topologia estrela substitui a topologia barramento nas redes locais. O equipamento central usado nas principais redes locais era o concentrador, substituído posteriormente pelo comutador. O uso de cabos de pasta trançado sem blindagem, de baixo custo e de alta vazão de dados, tornou essa topologia estrela um padrão mundial. Suas principais características são o custo médio por requerer dispositivo central, aumento de nós afeta o seu desempenho, vazão do enlace para redes cabeadas de até 10 Gbps, a manutenção é simples, a desconexão de um nó não afeta a rede e é facilmente para diagnóstico de falhas. E finalizando, falaremos da topologia anel. Essa topologia foi introduzida em 1985 pela IBM. Consiste em estações interligadas sequencialmente uma às outras em formato de anel. Essa topologia usa uma espécie de passe, também conhecida por Tolkien, para estabelecer comunicação entre os nós. O passe é um pequeno pacote que fica circulando no anel até que um de seus nó o capture. O nó que tem o passe ganha o direito de se comunicar com qualquer outro nó do anel. Após o termo da sessão, o nó proprietário libera o passe, que volta a circular pelo anel. O alto custo de implementação tornou essa topologia inviável para as redes locais. Hoje, é muito utilizada em anéis metropolitanos e regionais com cabos de fibra ótica. Suas principais características são alto custo de implementação, a facilidade de detecção de falhas, excelente para o tráfego multimídia, aumento do número de nós, não afeta o desempenho quando o nó é desconectado e a rede cai. Bom, vamos conhecer os modelos de redes. Eles foram criados com o objetivo de permitir a comunicação entre dispositivos e sistemas diferentes de fabricantes e desenvolvedores de aplicações. Na prática, de uma maneira geral, é com um conjunto de procedimentos ou protocolos de um dispositivo que controla o fluxo de dados para que dois computadores, independentemente dos sistemas operacionais que estão executando, se comuniquem na rede. A ideia central do modelo de referência OSI é que as marcas rodando Windows, Linux, iOS e outras plataformas tenham total conectividade se as interfaces de redes e dispositivos de comunicação forem projetadas segundo o modelo. O modelo define sete camadas, sendo elas a física, enlace de dados, redes, transporte, sessão, apresentação, aplicação. Vamos repetir, mais uma vez, para gravar. Física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A primeira camada, a física, está conectada com o meio físico. As quatro primeiras camadas estão relacionadas com o hardware, de rede e com os cabos, conectores, interfaces de rede e ativos de rede. As três últimas camadas do modelo estão relacionadas ao software, isto é, protocolos de atentificação do usuário, codificação e aplicações cliente-servidor, como o navegador e serviços web, por exemplo. Em 1973, pesquisadores da Universidade de Stanford, eles apresentaram a primeira versão do protocolo de comunicação de transporte, protocolo interredes, ou o TCP-IP, que iria revolucionar as comunicações no mundo inteiro. O modelo TCP-IP conta com quatro camadas. Elas são aplicação, transporte, interredes e acesso a redes. É possível fazer uma correspondência entre as camadas do modelo OSE e do modelo TCP-IP, com base nos serviços comuns fornecidos por ela. Com exceção da camada de acesso à rede, que corresponde às duas primeiras camadas do modelo OSE, cada camada do modelo TCP-IP define um conjunto de protocolos para controle e gerenciamento do fluxo de dados entre dois nós de uma rede. As camadas são camadas de acesso de redes, camadas de rede, também chamada de internet, camada de transporte e a camada de aplicação. Vamos detalhar agora cada uma das camadas. Camada de aplicação. Nesta camada estão os serviços de rede usados pelos usuários como transferência de arquivos, navegação na web e correio eletrônico. É a camada mais próxima do usuário, diretamente ligada ao sistema operacional. A camada de apresentação. Responsável pela maneira como os dados e das mensagens são tratados. Essa camada pode fazer compactação dos dados para envio mais rápido ou criptografia dos dados para aumentar a segurança. Camada de sessão. Aqui é estabelecida a comunicação entre as aplicações para o serviço de correio. É necessário autentificar o nome do usuário e a senha para estabelecer a sessão. No caso de falha de autentificação, a sessão será negada e o pacote é descartado. A camada de transporte. Esta camada define se os pacotes serão transportados com ou sem segurança de entrega. A mensagem é quebrada em pacotes chamados de segmentos. Camada de rede. Responsável pela interconexão de rede de diferentes topologias, como, por exemplo, conectar uma rede estrela a uma rede anel. Esta camada é responsável pelo endereçamento de rede. Enviar pacotes para qualquer nó da rede. A internet existe hoje graças ao trabalho executado por esta camada. Os roteadores fazem parte dela. A camada de enlace. Esta camada recebe o datagrama da camada de rede, o encapsula em um outro pacote chamado de quadro e despacha para a camada física. Ela também é responsável pelo controle de acesso ao meio, pelo endereço físico e pela verificação de erros de transmissão. Os computadores suítes fazem parte desta camada. Camada física é responsável pelos envios e recepção dos sinais através dos meios de comunicação e define o tipo de cabo, os conectores, as interfaces de rede e os outros dispositivos como modems, concentradores e repetidores que estabelecem o enlace físico entre os dois nós de uma rede de computadores. Agora, vamos detalhar as camadas do modelo TCPIP, camada de acesso à rede. Ela corresponde às duas primeiras camadas do modelo OSE. Cada camada do modelo TCPIP define um conjunto de protocolos para controle e gerenciamento do fluxo de dados entre dois nós da rede. A camada interredes. Esta camada corresponde exatamente à camada de rede do modelo OSE e é responsável pelo endereçamento lógico necessário para a identificação única das máquinas na rede, pelo estabelecimento da rota do pacote e da interface com a camada de acesso à rede. Os seus protocolos são o protocolo IP, que é responsável pela determinação do caminho que o pacote deve percorrer a partir de um nó de origem até o destino atravessando numerosas redes e o protocolo ARP. Quando o protocolo IP monta o datagrama, ele precisa informar a camada de acesso à rede o endereço físico ou endereço da interface de rede do nó de destino. Neste momento, o protocolo ARP entra em ação para resolver o endereço físico do nó de destino. Vamos falar da camada de transporte. Ela é responsável por fornecer um transporte confiável para as mensagens que chegam da camada de aplicação. é como enviar uma carta registrada, ou seja, com garantia de entrega. A camada de transporte faz conexão entre as aplicações de um nó usando o endereço de porta que você vai conhecer com mais detalhes adiante. E essa camada também controla o fluxo de dados na rede de acordo com a vazão de dados disponível no circuito, evitando congestionamentos. Vamos conhecer agora os principais protocolos desta camada. Temos o protocolo TCP. Ele é o protocolo responsável mais importante do modelo. Ele garante a entrega dos dados mesmo que os pacotes cheguem fora de ordem usando um identificador que pode ser conferido no destino. O protocolo UDP é um protocolo de transporte bastante simples. Não garante a entrega do pacote como TCP o que o torna bastante eficiente nas redes confiáveis com baixa perda de pacotes. É usado principalmente para o transporte de voz e vídeo na rede. Camada de aplicação. Esta camada é equivalente às três últimas camadas do modelo OSE sessão, apresentação e aplicação. Agora vamos ver as aplicações nativas e o serviço de rede do TCP. Vamos conhecer alguns deles. Temos os serviços de web que é a transferência de arquivos de textos e gráficos através do protocolo de transferência de hipertexto HTTP. Serviços de correio que é a transferência de mensagens de correio eletrônico entre os servidores usando o protocolo de transferência de correio simples SMTP. Serviço de arquivo transferência de arquivos entre máquinas usando o protocolo de transferência de arquivos FTP. A configuração automática de endereço IP fornece um endereço lógico automaticamente na rede para as máquinas. Evita erros de configuração manual de endereços. Usa protocolos de configuração dinâmica de máquina DHCP. O serviço de nomes de domínio traduz o nome de domínio em um endereço lógico muito útil para você navegar na web. Quando você digita no seu navegador www.ifnmg.edu.br a sua máquina faz uma consulta ao servidor de nomes de domínio DNS que retorna um endereço IP ao servidor web do IFNMG. Quanta coisa interessante aprendemos hoje. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueça de aprofundar os seus estudos na apostila. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.